vai começar o jogo no estádio do Parastro Itália, bola em jogo para você ligado na Globo começa o jogo que vale vaga na decisão do campeonato paulista olhou para o meio, olhou para o meio e tem o Adriano, jogou no Adriano, dominou, giro, bateu, bateu para fora diga Bruno, conversando com o Júnior, ele diz que o problema daqueles 4 a 1 lá de Ribeirão Preto aquele jogo que acabou ficando marcado, os 3 pênaltis, foi que o São Paulo deixou os laterais do Palmeiras jogarem quando ele cortou o pé do Helder, acabou acertando o jogador do São Paulo, aí o Fábio Santos vai para cima o time do São Paulo, o Helder granja na marcação, ginga vem da Gobertin entra na área, Gustavo agora na marcação, ele faz o cruzamento, toque de cabeça do João Wilson para fora Palmeiras adianta a marcação, pode tentar sufocar, Léo Lima, bateu para o gol Gol! 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 Léo Lima, do Palmeiras! Léo Lima recebe, tem espaço, arrisca! Ela toca no chão, vai para o fundo do gol! Léo Lima, camisa 27, faz o segundo gol dele no Paulistão e que gol importante para o Léo Lima! Sai o gol do Palmeiras, a preocupação do Muricy, diz o Bruno Lourenço é que o Jorge Magno precisa decidir e o Léo Lima bate mais uma para o gol É, uma deu certo, ele tentou a segunda, essa passou forte demais Léo Lima, saiu do Jorge Wagner, tocou o bolão para o Alex, tentou meter lá dentro da área Rogério! Olha a bola para a área, tentativa do Adriano no meio do caminho ali, olha o torcedor sentiu que essa é a hora Cruzamento bem feito pelo Jorge Wagner, a cabeçada do Adriano, o Gustavo acabou salvando Não sei se o Marcos tinha ido nessa não O rebote é de Hernanes, com o Alex Mineiro em cima dele Tenta levar para o fundo o Hernanes Chegou, cruzou, bola perigosa, um tapa nela o Marcos, joga para fora Jogada perigosa, boa jogada do Hernanes que começa a sair um pouco mais E cria uma outra oportunidade para o time do São Paulo Estava no jogo a bola, deu um tapa nela o Marcos Bola em jogo, para você ligado na Globo, começa São Paulo e Palmeiras O segundo tempo de Palmeiras, 1-1, São Paulo 0, com o Palmeiras partido com o Kleber Tomou um tranco do André e o juiz marca a falta do André Dias Chute direto, é o Hernanes, bateu para fora Agora joga bem na esquerda Leandro olhou para a área, bola venenosa, saiu o Rogério Passou pelo Rogério Valdívia, bate, bate para fora Vacilou a zaga do São Paulo, não saiu o Rogério E o Valdívia pegou firme na bola, estava sem ângulo O Adriano fica esperando, o Borges também Vai bater para o gol o Júnior Marcos, firme faz a defesa O Caio, o São Paulo nem ataca como o torcedor do São Paulo queria O Palmeiras ataca, talvez como o torcedor do Palmeiras pense, puxa, mas precisa tanto Está um belo jogo, Caio, bem tenso e disputado São Paulo chegar nessa bola para o Caio dizer o que ele pensa, vem aí o Hernanes, limpou, saiu do Gustavo, bateu no gol, Marcos Salta, dá um tapa na bola, manda para o escanteio Aparece de novo a habilidade e o bom chute do Hernanes dá trabalho para o Marcos Dá impressão, meu Caio, que jogar um clássico como esse Dez escanteios no jogo, bateu o Jorge Wagner Olha a cabeçada para fora, que veneno A cabeçada que era antídoto A cabeçada do Gustavo Vê se ela assustou o torcedor do Palmeiras Se agita lá no fundo a galera do São Paulo Mais um escanteio, cobrado, ela vai para fora De novo vai para fora Mas se saiu muito bem a defesa do São Paulo E armou um grande ataque Olha a bola do Marcos Bateu no Pordes e foi para fora Vai para a batida Jorge Wagner Lá vai ela para dentro da área Marcos Ia mais do que para dentro da área Ia para dentro do gol Voltou a tempo o Marcos E espalma pela linha de fundo Venenosa, né? Ele se preparou para sair Aí ela vem para o gol Abriu pela esquerda O Leandro Mas abriu o caminho para o Valdívia Ele bateu para o gol Rogério Limpou para o pé esquerdo E ela passa com perigo O Marcos caiu e ela foi embora Chega a Lene Conseguiu ficar com ela Passou o Wendel Olha o Valdívia Olha o Wendel Dá na cara do goleiro Rolou para o Valdívia Do Valdívia Do Palmeiras E aí na irreverência do Valdívia O sorriso aberto A colaboração E a mensagem da torcida do Palmeiras Um contra-ataque que o Wendel levou Ficou na cara do goleiro Não foi folhinha Só rolou para o Valdívia Um tapa na bola Para o fundo do gol Era a exposição Que o São Paulo precisava ter Era a jogada que o Palmeiras esperava fazer Valdívia E a camisa 10 Vem embora o time do Palmeiras Olha a arrancada do Lene Botou na frente o Lene Tentou bater para o gol Foi bloqueado pelo Alex Esse tempo que você vê aí De 65 minutos É um tempo Somada para a paralisação Agora dá uns 49 E o árbitro Wilson Luiz Sereme apita Fim de jogo No Parque Antártica A festa é do Palmeiras Palmeiras 2 São Paulo 0